Fala pessoal, hoje estamos aqui no bairro de Moema, trazendo esse apartamento para venda com 66 metros quadrados, dois quartos. Aqui nós temos sala para dois ambientes, corredor dos quartos, deixa eu mostrar uma coisa que é difícil a gente achar. Um apartamento de dois quartos, churrasqueira na varanda. Então são 66 metros quadrados, segundo quarto, está decorado para quarto de bebê, um banheiro social para atender o quarto e as visitas e a suíte. Pode ver que logo no começo aqui a gente já tem bastante armário, banheiro com ventilação natural e suíte. Tem ar-condicionado também. Bem legal. Como eu falei, difícil ter apartamento com dois quartos e churrasqueira. Bom, cozinha, área de serviço, aqui a gente está fazendo o Tour 360, vocês também podem conferir aí embaixo. Então é isso aí pessoal, espero que vocês gostem e até mais.